Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, queridos, neste exato momento eu quero trazer algo dos céus pra mim e pra tua vida e quero te convidar a se conectar com os céus. Sabe por quê? Porque de lá vem o milagre que você precisa, de lá vem a vitória tão chorada e clamada por você, de lá vem a providência necessária, é, é de lá, é lá dos céus, então se conecta com lá, sabe por quê? Se conecta com os céus, sabe por quê? Porque Deus vai te surpreender, pode ter certeza disso, recebe aí em nome de Jesus, declara, eu recebo esta palavra. Olha o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida e se você veio pra ouvir a voz do Senhor, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você de uma maneira linda, de uma maneira tremenda, daquela forma que só Ele sabe falar conosco. Olha o que diz a palavra do papai, números 11, versículo de número 9, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Queridos, você tá sentindo a suavidade desse milagre? Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia junto com ele. Você tá entendendo? O maná descia sobre o arraial também. Olha aqui, papai, ele fala pra você nesta hora, que talvez tá com o coração tão inquieto, dizendo que a providência não vai chegar, que o milagre não vai acontecer, que essa vitória não é tua. Papai, ele fala pra você neste exato momento, aquieta o teu coração, porque dos céus já está sendo enviado o que você precisa. Mas tá vindo numa suavidade tão grande, mas tá vindo numa delicadeza tão grande, que você vai olhar e vai dizer, é coisa de Deus. Sabe quando uma coisa se encaixa como uma luva? Vai ser assim o teu milagre na tua história. Vai ser assim a tua providência dentro da tua casa. Vai ser assim a resposta de Deus pras tuas orações. Vai ser uma suavidade, vai encaixar de uma maneira tão certa, vai ser uma coisa tão proporcional, que você vai olhar e vai dizer assim, é as medidas dos céus na minha vida. Você tá entendendo? O maná, ele descia na quantidade certa. O maná, ele descia na hora certa. Papai tá falando pra você que o que tá chegando pra você tá vindo na quantidade certa e na hora certa. Descansa aí o teu coração. Porque os céus estão derramando providência sobre a tua vida e sobre a tua casa. Se é pra você, declara. É pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. E quando você faz isso, é da legalidade. Pra essa palavra se cumprir na tua vida. Vai ter providência, sim. Vai ter resposta, sim. Os céus derramam sobre você, sim. E você vai se surpreender. Olha aqui, com a perfeição daquilo que Deus vai fazer. É suave, é delicado. É uma medida, queridos, que somente a métrica de Deus consegue fazer. Você tá entendendo? Somente o Senhor. Somente o Senhor poderia acertar tanto. E eu quero profetizar aqui esse milagre. Vai vir dos céus como o maná desceu sobre o arraial. Vai vir pra tua vida encaixando como uma luva na tua história. De uma maneira linda. Que você vai olhar e vai dizer. Foi Deus quem mediu. Pra enviar essa providência pra mim. Homens não conseguiriam fazer isso. Pessoas não conseguiriam. Foi Deus. É resposta de Deus. É providência de Deus. É cuidado de Deus. Se você crer em nome de Jesus. Já confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido. Tua pedição, teu pedido de oração. E vamos orar juntos. Como eu sempre peço. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tá bom? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? Quem vai ser o canal de bênção? Você. Ainda não se inscreveu no meu canal. No YouTube, Natália Leandro? Não tô acreditando nisso. Faz isso agora pra não esquecer, tá? Vamos orar? Ora daí. Que é hora daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bem dizer. E não tecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, meu Deus. Falei de todos. Muitas misericórdias. Teu cuidado. Teu amor. Teu agir. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor não tem nos esquecido, abandonado. Não. Mas o Senhor nos garante que a providência vem. Vem na hora certa, medida certa. Numa perfeição tão grande que é impossível vir da mão dos homens. Vem da tua mão, dos céus. E eu creio que a resposta de oração pra esta vida. Receba essa providência, essa resposta, este milagre. Em nome de Jesus. Se você crer, confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém, queridos. Que Papai do Céu lhe abençoe. Beijo grande no coração. Te amo, hein, Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.